Foi Jacó que decidiu lutar, foi Jacó que decidiu ir até o fim, foi Jacó que decidiu não parar no meio do caminho, mas continuar lutando, assim também é na tua vida, decida hoje Deus eu vou continuar lutando, vou continuar lutando pela minha família, eu vou continuar lutando pela minha casa, eu vou continuar lutando pelo meu casamento, eu vou continuar lutando pela minha vida espiritual, eu vou continuar lutando pela minha vida sentimental, vou continuar lutando por todas as áreas da minha vida, porque eu creio que uma hora minha resposta vai chegar, eu creio que uma hora Deus vai descer e a resposta vai chegar na minha vida, em nome de quem? No Senhor Jesus, nenhuma luta dura pra sempre, é por isso que a Bíblia diz, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria veio amanhecer, a Bíblia vai dizer que quando aquele novo dia, quando aquele dia amanheceu, a vida de Jacó foi mudada, assim também eu declaro em nome do Senhor Jesus, quando esse dia amanhecer, quando esse dia amanhecer, você vai sair daqui com a resposta de Deus na tua vida, quando esse dia amanhecer, você vai sair daqui vivendo o Peniel de Deus na tua vida, vivendo o Peniel de Deus na tua casa, pastor o que é o Peniel? Peniel é vir, Deus, face e a minha vida foi salva, minha vida foi mudada, sai daqui hoje Deus eu creio, eu creio, Jacó naquele momento, ele entendeu, eu vou viver, eu vou viver algo novo, ele mentiu pra o homem, mas ele não mentiu pra Deus, ele não mentiu pra o anjo, então naquele momento ele entendeu, pra minha mudança acontecer, eu preciso reconhecer, eu preciso entender, eu preciso mudar, Deus ele quer mexer na minha estrutura, Deus ele quer mexer em mim, tem pessoas que tá aqui que Deus ele quer te marcar de uma forma diferente, tem pessoas que tá aqui que Deus quer marcar a tua história, Deus tá falando pra você, eu te conheço, olha pra alguém e diga assim, Deus ele te conhece, Deus te conhece desde antes mesmo, desde o ventre da tua mãe, quando você ainda tava sendo gerado, Deus ele te conhece, quem mais te conhece é Deus, eu sei que tem pessoas que você fala assim, tem pessoas que chegam pra mim e falam assim, pastor eu tenho 30 anos, pastor e meus 30 anos só foi de sofrimento, mas Deus ele pode pôr um fim nesse sofrimento e fazer algo novo na tua vida, fazer algo novo na tua história, Jacó ele entendeu, eu preciso de uma bênção e eu não vou desistir, olha pra alguém e diga assim, não desista, não desista, não desista, olha pra outra pessoa e diga assim, não desista, agora olha pra mim e deixa eu falar pra você, não desista, não desista dos teus sonhos, tem sonhos que é fruto da sua imaginação, mas existem sonhos que é de Deus pra tua vida, desista, existem pessoas que Deus te trouxe aqui pra te dizer, não desista de sonhar, ah pastor é na luta que Deus vai te dar a vitória, é no meio da batalha que Deus ele vai trazer a resposta, é quando você pensar que não tem saída, que Deus vai te mostrar a saída, mas não desista, hoje eu pedi pra Deus colocar em você a mesma fé que existia no coração de Jacó, de não desistir, mas continuar lutando, continuar persistindo, continuar acreditando, continuar confiando, em nome de quem ovelha? Do Senhor Jesus, sai daqui hoje, Deus eu saio daqui hoje com a minha bênção, você vai quando você sair dessa igreja hoje, você vai olhar pro céu e vai dizer assim, eu creio que a minha resposta vai chegar, ao melhor, que a minha resposta já, já chegou, Jacó quando amanheceu o dia, Jacó já era Israel, assim também é na tua vida, quando amanhecer esse dia hoje, você já vai ver uma mudança de cenário na tua vida, vai ter pessoas que você não vai entender nada, mas é o reboliço de Deus acontecendo na tua história, ah pastor eu creio, tem duas pessoas que creem aqui, a primeira aqui sou eu, tem mais alguém aqui nessa igreja? você vai sair daqui hoje crendo, Deus, quando você está na presença de Deus, você não perde, você ganha, a Bíblia fala que um dia na casa do Senhor vale mais do que mil anos lá fora.